Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá em busca dos 18 mil inscritos. Então dá aquela moral, já comenta aqui qual o teu yutoba favorito. Fala aí, Rafa, traz o youtuber tal, Clash's Riscence Masters Plus 27. Sei lá, mano, comenta aí teu youtuber favorito, que a gente vai trazer aqui no quanto ganha o youtuber barra analisando o canal dele, beleza? Enfim, eu não sei porque eu tô falando assim, né? Como se o microfone não pegasse, né? Eu queria dizer também uma coisa muito importante, que é pra vocês se inscreverem no canal, a gente tá chegando aos 18 mil, deixa o like. Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Vocês já leram aí? Hoje é quanto ganha o youtuber Games Edu, danonão grosso, danone gostoso. Aquele danone, né, mano? Aquele danone grosso, parrudo, assim, meio cremoso. Nossa, deu até água na boca, né? Mas enfim, brincadeira da parte. Games Edu, né? Vamos lá analisar o canalzinho dele. Lembrando que esse vídeo não tem um intuito de expor ninguém, não tem um intuito de xingar ninguém, não tem um intuito de nada. Porque os únicos que sabem realmente quanto essas pessoas ganham é o Games Edu, né? O Edu é o YouTube e alguém que ele mostre, tipo, sei lá, a Receita Federal. Enfim, vamos lá, sem mais enrolação. Tamo aqui, ó, no sitezinho que eu gosto. É o Social Blade, galera, Social Blade aqui. A gente tá com o canal do Games Edu, né? Tem atualmente 936 vídeos, mais de 9 milhões de inscritos, mais de 2 bilhões e 400 milhões de visualizações. O tipo que é canal de games, BR, e ele se inscreveu em 10 de setembro de 2011. Cara, faz tempo, hein? O cara tá aí, ó, com danone grosso há tempos, mano. Enfim, o ranking de games é 95, no Brasil é 86, enfim. Nos últimos 30 dias ele teve mais de 100 mil inscritos e mais de 45 milhões de visualizações. Garaca Games Edu, hein, mano? Cê é bichão mesmo, hein? E, galera, vamos lá. Ganhos mensais estimados. Lembrando, lembrando que é tudo uma métrica. É tipo, ah, eu acho que ele ganha o YouTube, melhor, o Social Blade, ele não leva em conta se tu tem o YouTube Premium, o Adblock. Então, ele leva em conta, tipo, tudo, tá ligado? Todas as visualizações. E se tu tem Adblock, claramente, tu não vai passar propaganda, né? Enfim, então, é um ganho mensal estimado. Ou seja, nunca vai ser o valor mínimo que é 11,4 mil dólares e nunca vai ser o valor máximo que é 182,9 mil dólares. Então, pela minha experiência na plataforma, eu diria que ele tá ganhando, olha que coisa gostosa, olha só, olha só. Cerca de uns 50 mil dólares por mês. Caraca Games Edu, hein, mano? 50 mil doletas, mano. O cara tá rico e eu tenho um microfone mais foda que... Não, brincadeira, mano, brincadeira. Mas, enfim, o cara é pica, mano. O cara é... Nossa Senhora. Vamos lá, fazer agora a análise do canal, né? Como é que tá indo. Galera, diariamente, ele tem mais de 3 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações. Semanalmente, ele tem mais de 23 mil inscritos e mais de 10 milhões de visualizações. E nos últimos 30 dias, ele teve mais de 100 mil inscritos, como eu comecei falando, né? E mais de 45 milhões de visualizações. Caraca Games Edu, hein? Nossa, que danone gostoso que tu tá fazendo, hein, mano? Eu queria ter 3 mil por semana, já tava bom, mano. Imagina 3 mil inscritos por semana, velho. Mas, enfim, o cara tem isso por dia. Eu tenho 24, o cara tem 3 mil e 300. Enfim, um dia eu chego lá, né? Um dia eu chego lá, então vocês vão ajudar. Deixa o like, se inscreve aí e é nóis. Enfim, galera. Vamos analisar isso aqui, ó. O primeiro é o de visualizações e o de baixo é de inscritos. Eu sempre gosto de chamar esse gráfico de gráfico da vida. Por que, Rafael? Porque, mano, se o gráfico for assim, ó, sempre reto, tipo um foguete, tá ligado? Foguetes gostosos, assim, ó. Tem coisa errada, mano. Tem coisa errada porque a vida é feita de altos e baixos. A vida é uma montanha russa, assim, ó. Sobe, desce, uuuu. Ah! Às vezes lá em cima, às vezes bomba um vídeo, às vezes não bomba. E assim é o YouTube também. Então, é isso, mano. Às vezes tem altos e baixos, ó. Vocês podem ver, ó. E é isso. Tá tudo certo o canal dele. Não tem nenhuma irregularidade. Eu sou o fiscal do YouTube. Enfim, galera. E vamos... Antes de ir pro final. Vamos mendigar um pouquinho, né? Vamos lá, mendigar. Galera, se tu gosta desse quadro, primeiramente, deixa teu like. Ajuda demais. Faz um comentário aí. Principalmente, qual YouTuber que tu gostaria de ver aqui. E se tu tem alguma dúvida, comenta aí, mano. Mas, principalmente, comenta o YouTuber que tu queira ver aqui que a gente vai trazer, beleza? Enfim. E deixa o like e se inscreve aí. É nóis. E Games Edu, é nóis, mano. Danone Grosto. Grosto. Então, bora lá. Não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Agora, vamos pros ganhos anuais estimados. Lembrando, nunca vai ser o mínimo e nunca vai ser o máximo. Ou seja, ele ganha entre 137,2 mil dólares a 2,2 milhões de dólares. E eu esqueci de falar, né, gente. O dólar, na data de hoje... Deixa eu botar aqui, ó. Eu tô com a minha página aberta aqui, beleza, né? Do nada, o cara super... Hoje o dólar tá R$5,72. Eu falei primeiramente, mensalmente ele ganhava 50 mil dólares. Que dá cerca de... Eu botei certo? 50 mil? 50, são três zeros e um... Seria mais de R$200 mil, né? Por mês. Lembrando que tem taxa de conversão, taxa de câmbio, taxa de não sei o quê. Receita Federal também pega ali, desconta, tá ligado? Então, esse valor nunca vai ser limpo, tá, gente? E lembrando que o dólar muda todo dia e hoje ele tá super alto, mano. Super alto. Na data que eu tô fazendo esse vídeo, eu tô com soluço. Dia 13 do 4 de 2021. Então, é uma métrica, tá, gente? Ele sempre vai ter desconto. E nunca vai ser tipo, ah, ele ganha R$284 mil com 32 centavos. Não, mano. Sempre vai mudar, tá? Enfim. E voltando pros ganhos que eu mudei, né? Anuais, era R$187 a R$2,2 milhões de dólares. É a mesma coisa dos ganhos mensais, tá, gente? Sempre vai ter desconto. E também, aqui, como é uma métrica anual, que a gente vai meio que chutar, porque o dólar muda todo dia. Então, todo mês é um valor diferente do dólar. E todo mês também é uma receita diferente. Então, a gente meio que vai chutar, tá, gente? Então, não fiquem brabos. Tipo, nossa, ele não ganha isso. Ele ganha muito mais ou ele ganha muito menos. Enfim, mano. Vocês entenderam. É sempre um vídeo... Não é um vídeo de exposure. É um vídeo, tipo, de curiosidade, né? Então, a gente tenta sempre chegar mais perto possível. E nem sempre a gente vai conseguir. O único que sabe é o Edu, né? Edu, fala aí, Danone Grosso. É nóis, mano. Então, eu chutaria fácil que ele tá ganhando uns 300 mil dólares. Não, eu vou chutar alto, mano. 500 mil dólares por ano. Gente, se ele ganhasse com o dólar 5,72... Mano, eu vou me perder aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seria mais de... Meu Deus. 2 milhões... De reais. Mais de... 28... Na verdade, mais de... Não, tá certo. Mais de 2 milhões de reais. Seria 500 mil reais, mano. Caraca. Eu botei um zero a mais. Pera aí. Pera aí que eu fiz errado. Botei um zero a mais. Seria mais de 2 milhões e 800 mil reais, gente. Ou seja, dinheiro bagarai, mano. É dinheiro que não acaba mais. Enfim... É isso, galera. Esse foi o quanto ganha, barra analisando o canal do Games Edu. Espero que vocês tenham gostado. Então, Edu, se tu um dia tiver esse vídeo, Edu... Então, me manda um Danone Grosso, mano. Danone Gostoso. É nóis. Então é isso, gente. Comenta no YouTube o que vocês querem ver. Então deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.